Música Na sessão ordinária desta quinta-feira foram divulgados os nomes dos vereadores que farão parte da Comissão Especial de Redução dos Efeitos das Enchentes. São eles, Jair Pedri, Eugênio Juracec, Jefferson de Oliveira, Amarildo Sarte e José Osório de Ávila. Eles têm o prazo de três dias úteis para escolher o presidente da comissão e o relator. E o vereador Jusimar de Lima ocupou a tribuna para pedir que seu nome seja incluído na comissão. Se possível rever essa situação para que nós possamos também participar. É questão de se conversar, também que respeite sempre os e-mails que é enviado, não pedindo informalmente, mas oficialmente, através do ofício, como peça o regimento. Na segunda-feira de manhã, os vereadores que se inscreveram, e eu acho também, senhor presidente, que nada impede, nada impede de outros vereadores participarem. Existe uma comissão formal que está formada, naturalmente, mas que nada impede de os demais vereadores, todos eles contribuírem. Porque todos, eu tenho absoluta certeza que tem o mesmo interesse desta comissão que foi formada. Os vereadores salientaram a importância da construção da ponte que liga os bairros Raul e Amizade. Se tudo transcorrer normalmente, em 16 meses, o município poderá contar com mais esta importante obra, que vai, em muito, facilitar a mobilidade naquela região. E esta ponte, ela vem, mesmo que tardia, fazer com que se corrija um erro de algo que já deveria ter acontecido há muito tempo atrás, se não fosse a política pequena. Política que nós não compactuamos. Política de não valorizar o que o outro fez. O vereador José Osório de Ávila anunciou a aquisição de um aparelho de oxigênio que produz cerca de 10 litros de oxigênio por minuto. Se alguém precisar de um aparelho de oxigênio, nós temos aí a disposição para orientar a família e manusear o aparelho de uma forma criteriosa. Então, eu estou à disposição de todos os vereadores. Se algum familiar procurar alguns vereadores, estaria à disposição para fazer um trabalho social junto com todos os pares desta casa. O presidente da casa, vereador Arlindo Rincos, fez um requerimento solicitando a presença do secretário e do diretor da Defesa Civil de Jaraguá para participar de reuniões sobre desmoronamentos. Existe um barranco lá, quando foi criado aquela coarja Santifo Martins, foi feito atrás de um barranco, muito próximo ao barranco. E desbarrancou aonde que levou a parte de uma área de festa da casa e aonde que eles escoraram aquela área ali na casa. Eu acho que ele tem que dar uma explicação, porque foi contratado, o governo federal pagou, temos uma empresa e não temos explicação do município. E, infelizmente, não foi feito nada para precaver essa situação para as fortes chuvas que vêm por aí. As coisas passaram, faz um ano e meio que a empresa foi contratada, não se levantou e não se fez nada. E o que está acontecendo? Está caindo o barranco. O conselheiro Hilário Bruc convidou-o para o encontro catarinense de contadores e controladores públicos. Estamos vendo a questão, a preocupação com relação a como se adequar as novas normas da contabilidade também para o setor público. O vereador Eugênio Juracek pediu a padronização das lixeiras em Jaraguá. E a gente se preocupa porque nós tivemos problemas de coleta de lixo. Nós temos regiões aí que estão há duas semanas sem coletar o lixo. Então, se tiver uma lixeira bem adequada, que cabe bastante lixo, não fica lixo fora. Os alunos do Instituto Jangada e Escola Valdete Piazera participaram da segunda etapa do projeto Câmara.com. Mobilidade urbana, que os projetos como melhorias das calçadas, criação de ciclovias, a cibilidade a cadeirantes e portadores de deficiência visual, que tenham toda a atenção e os investimentos necessários, valorizando a sociedade num todo e humanizando um pouco mais o caos da locomobilidade. A próxima sessão ordinária será realizada na terça-feira, às 18h. A comunidade está convidada a acompanhar no plenário, assistir pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul.